Olá pessoal, tudo bom com vocês? Esse é o canal Blog das Gêmeas. Não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder mais informações dessa notícia. Jade Picon e Gabriel Medina estão juntos? Web aponta indícios de romance. O possível romance entre Jade Picon e Gabriel Medina é o assunto do momento nas redes sociais. Internautas apontaram indícios depois de analisarem imagens da rotina do surfista e da influenciadora, que deixou de ser seguida por Yasmin Brunner. Ex do atleta nesta sexta-feira. O ato de Yasmin chamou a atenção dos fãs pelo fato de que as duas costumavam trocar mensagens carinhosas e a modelo chegou a declarar torcida para a empresária no BB, B22. Os seguidores e investigadores de Gabriel Medina e Jade Picon perceberam semelhanças na cama dos dois stories que ambos postaram. Yasmin Brunner deu um follow na Jade e apagou seus comentários das fotos, disse uma pessoa no Twitter. Prints de quartos de hotéis que ambos estiveram recentemente também começaram a circular na web. Os espaços são bem semelhantes. Jade Picon descarta compromisso com Paulo André. Antes mesmo de ser confirmado, o suposto romance entre Jade Picon e Gabriel Medina já dividiu opiniões entre os usuários. Com fãs do BBB criticando a jovem por se envolver em outro romance, pouco tempo depois do affair com Paulo André no reality show. Após ser eliminada do programa, a irmã de Léo Picon esclareceu que não pretende seguir com o relacionamento fora da casa e garantiu que ele será um contatinho para o futuro. Não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder nenhuma atualização desta notícia. Até a próxima!